Então, eu estou aqui com o Padre Calmon, ele é o padre da igreja São José, no Trapiche, e é responsável aqui pelo Papódromo, que é conhecido popularmente como Papódromo, mas é o Santuário da Divina Misericórdia. E aqui no Trapiche, Padre, o que representa esse santuário aqui para o povo aqui de Maceió e em especial esse povo aqui da beira da lagoa? Então, nós estamos aqui cuidando a frente do santuário em nome do nosso arquidossédio, do nosso arcebispo, Antônio Nis, e o santuário ele marca não apenas o fato do Papa João Paulo II ter vindo a Maceió e ter passado por aqui na década de 90, mas também ele marca como a marca da misericórdia, um olhar para aqueles que realmente necessitam e precisam de cuidado, não só um cuidado na parte espiritual, na parte da igreja, mas um cuidado até do poder público. Então, essa região nossa é muito carente, carente de tudo, basicamente, inclusive é uma região que tem alguns índices alarmantes dentro da nossa cidade e que o santuário marca esse processo de reencontro da pessoa com a própria pessoa, da pessoa com a comunidade, dessa ajuda de poder estar presente, de poder estar também ajudando, de certa forma, a transformar essa realidade em uma realidade melhor. Eu tenho, assim, dito que o movimento Povo da Lagoa se aproxima muito da igreja católica pelo compromisso que a igreja católica tem com os pobres. Eu vejo, assim, que isso se perdeu muito dentro do conceito religioso mesmo, mas perdeu um pouco esse compromisso com o pobre, assim, sabe, com as pessoas que precisam, que é, eu acho que, o sentido maior da nossa humanidade, né? E tem São Pedro, tem o alimento aqui, né? Essa relação aqui da igreja com os pescadores... É, a igreja, ela tem nas suas gênesis, né? Sempre esse cuidado com os mais excluídos, né? Então, ela nunca... Nós, como igreja católica, a gente não entende o anúncio do evangelho sem o cuidado, né, com a pessoa. Então, assim, o cuidado com os pobres faz parte da nossa índole. O Papa Francisco sempre nos reporta isso, sempre nos mostra isso, né? Ele está sempre presente. E ao longo de toda a história da igreja, daí da sua fundação, com o próprio Cristo. E, assim, o que a gente sempre procura é tentar mostrar que não é o assistencialismo que ajuda, né? Mas, assim, é o promover a dignidade da pessoa. Então, é isso que a igreja sempre procura. Não é papel da igreja em si cuidar de ação social, né? A igreja assume isso para ajudar o poder público a transformar uma realidade que a gente sabe que é extremamente complexa, principalmente no nosso país tão desigual. Pois é, quando você está num lugar, você está fazendo trabalho para o espírito, né? Só que você vê que essas condições estão muito difíceis. As pessoas estão... Então, como não ser solidário, né? Exatamente. É aquilo que São Tiago diz, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, uma coisa necessita da outra. Então, a fé alimenta... Por que nós fazemos caridade? Nós fazemos por um ato de fé. Porque nós cremos na palavra do Cristo, que nos pede para amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós fazemos caridade por um ato de fé, né? Porque nós cremos na palavra e nos ensinamentos de Jesus. E a caridade alimenta a nossa fé. Então, alimenta a nossa vida de oração. É essa troca que sempre faz com que a gente amadureça a cada momento. Mas eu quero agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho. Eu sei do quanto passou isso aqui. Chegou a um ponto de dificuldade muito grande. Destruído. Destruído e agora está num processo bacana de recuperação. E eu queria também pedir à Prefeitura que olhe para aqui, o Estado também. Isso aqui é um patrimônio cultural da nossa cidade. E é importante que seja preservado, cuidado e fortalecido. Quem estiver assistindo, se inscrever no canal é importante. Ativar o sininho. A gente sempre tem que fazer isso, rapaz. Porque o importante para o nosso canal é a TV Beira da Lagoa, rapaz. Beira da Lagoa. Isso aqui. E que Deus abençoe, né? Acho que é importante quando nós nos damos as mãos, independente de qualquer situação, né? Colocando ideologias de lado, mas levando em consideração aquilo que realmente necessita e precisa, né? Que é um olhar para o nosso povo. Principalmente a nossa Lagoa é tão bonita, né? Nós temos uma aula tão bonita, labinar, muitas vezes esquecida. Então, recuperar, mas isso tudo ajuda a todos. Inclusive o meu amigo. Fui, desabençoe. Fui, desabençoe. Obrigado.